E está entrando no ar o TeleBrasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais para você. TeleBrasil no Esporte E vamos aí às informações do Esporte Dupla Brasileira faz história em aberto da Austrália de Tênis, isso mesmo. Luisa Estefani e Rafael Matos marcaram 2x0 justamente na dupla da Índia. E olha, aconteceu 7x6 e 6x2 dentro da quadra. Estou emocionada e orgulhosa da gente nessas duas semanas, principalmente por fazer uma dupla totalmente brasileira. Eu acho que, acho não, tenho certeza que não dava para ser melhor essa semana aqui com o Rafa, nosso primeiro título de Grandes da Juntos. Poder desfrutar desse momento do lado de um brasileiro é realmente muito especial. Não são tantas semanas que a gente pode ter esse privilégio. TeleBrasil no Esporte E vamos à segunda notícia de Esporte, falando aí da Esgrima, que é uma das mais antigas atividades marciais do esporte ocidental. A conversa é com Arno Schneider, que é vice-presidente da Confederação Brasileira da Esgrima. Vamos observar. A Esgrima é uma arte marcial que não tem contato corporal. O contato é feito através das armas, que é a espada, o florete e o próprio sabre. A gente tem alguns atletas se destacando dentro do cenário mundial, alguns já vislumbraram posições extremamente importantes dentro da nossa história, entre os 20 e 20 do mundo. Inclusive, a gente teve em 2019 uma campeã mundial, que foi a Nathalie Milhauser, que hoje ela está retornando ao top do mundo, retornando aos treinamentos, já visando a busca da vaga para Paris. A mesma situação ocorre com o atleta Guilherme Todo, que já é do florete masculino. E a gente tem aí algumas perspectivas de classificação e até alguns bons resultados, já avisando Paris. Exatamente. Ninguém no mundo está classificado, ninguém tem vaga segurada em Paris na Esgrima. Então a gente tem hoje o início das classificações ocorrendo a partir do mês de maio, abril-maio desse ano, que vai até abril-maio do ano que vem. A gente entra pela parte de classificação, primeira classificação pelas provas por equipe, depois entram as classificações pela ranking mundial e, em último, entram as vagas pelo pré-olímpico. Então a gente tem alguns atletas brigando para buscar vaga pelo ranking mundial, que aí a gente entra com a Nathalie, o Guilherme Todo, com alguns atletas do sabre feminino, a Luana Pelkman e a própria Quereguine. E também a gente tem atletas do florete masculino buscando vaga também pelo ranking mundial. Como equipe, a gente tem a confederação e vislumbra junto das equipes, três equipes que podem brigar e chegar a uma classificação, que é a equipe de florete masculino, a equipe de sabre feminino e a equipe de florete feminino. Isso é o que hoje a gente está investindo e buscando a vaga nessas situações. Hoje a gente tem, dentro da confederação, a gente está iniciando um projeto aqui no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico, que deve começar por volta de março, abril. Então a gente está adquirindo material e a confederação vai começar esse projeto. A gente tem dois projetos sociais em São Paulo, um é o próprio Mosqueteiro de Paraisópolis. Tem no Paraná também um projeto da Prefeitura junto da federação. Então a gente tem esgrima nesses três grandes centros de forma gratuita. Então, para quem quer iniciar, a gente está buscando ampliar as possibilidades do esporte, para quem talvez não tenha tanto recurso financeiro para se bancar em competições. Sim, a gente tem dois atletas que eu digo que são competitivos no cenário internacional. A gente está com a Nathalie Malhauser, ela tem grande capacidade, foi campeã mundial em 2019 e o próprio atleta Guilherme Todo, que vem num crescimento muito grande e a gente tem certeza que ele vai chegar no ponto na hora certa. Vamos agora à terceira notícia de esporte, falando aí das potências dos carros da categoria UTV, que são pequenos veículos que chamam a atenção pelas trilhas do Rally Piosera. É, veículos utilitários. Vamos observar. Começa mostrando a potência dos carros da categoria UTV, pequenos veículos que chamam a atenção pelas trilhas do Rally Piosera. Veículo utilitário de tarefas, tradução livre do inglês e Utility Task Vehicle. UTV não prioriza conforto. O lance é garantir condução em trilhas off-road. Os trilheiros garantem, quem pilota uma vez, apaixona. E o UTV é uma maravilha, né? Fora essa chuva aí, mas essa chuva aí pode mandar São Pedro, que a gente quer aqui no Nordeste. Mas fora isso aí, é uma adrenalina indescritível. Só estando dentro do carro. E se você quiser, a gente dá uma volta lá no Cumbuco, só dentro do carro, para saber o que é a sensação de estar ali dentro. UTV é um carro gostoso. A gente brinca demais, se diverte demais. Tem que participar, para a pessoa saber como é gostoso. A estrutura motora e técnica do UTV é o que o diferencia de carros convencionais e dão a potência característica dos carrinhos. Ele tem uma transmissão CVT. Então, assim, ele consegue transferir potência do motor para o kit de tração muito rápido. Então, assim, acontece quase com uma explosão de potência de imediato. Então, isso faz toda a diferença. Combinado com uma suspensão fora do cérebro, ele consegue andar em terrenos super irregulares com a maior velocidade possível. A busca por aventura é a prioridade. Calor não importa, mas segurança, sim. O capacete tem que ser o melhor, o macacão tem que ser anti-chamas, meia anti-chamas, porque ninguém sabe o que pode acontecer. De vez em quando a gente aparece alguns detalhes, ou uma tombada, ou o carro pega fogo. Acontece. Então, esquece o calor, mete o palco. No terceiro dia de Pior Será, durante a passagem em Gijoca, de Jericoacoara, o UTV de Ítalo teve que antecipar a parada do dia para um concerto. A gente teve que trocar o pneu. No dia que a gente vinha andando bem redondinho, aí aconteceu isso previsto. Mas rali é assim, né? As paradas não são feitas só para concertos, não. Elas são programadas, já que aqui é um rali de regularidade. São sete horas e meia de prova, mais de 300 quilômetros rodados, ou seja, os pilotos têm que parar também para comer, se alimentar e seguir na trilha. É a hora de abastecer, é a hora de abaixar um pouquinho a adrenalina e se acalmar, porque ainda tem mais quatro horas de prova, né? Então o bicho ainda vai pegar. Só acaba quando o juiz apita, né? E ainda comentando sobre o Pior Será, que é o rali que está acontecendo na região do Nordeste, ele vai além do que acontece nos carros e nas trilhas. Ao longo do percurso, o rali acaba ajudando também comunidades por onde ele acaba passando. É, vamos conhecer esse projeto que é desenvolvido lá no Piauí. Vamos conhecer um pouquinho da ajuda às comunidades feita através deste rali, o Pior Será, que acontece na região Norte do país. Vamos conhecer um projeto que inclusive está em desenvolvimento lá no Piauí. O Pior Será é muito mais do que carros e trilhas. O rali ajuda as comunidades por onde passa. São tantas comunidades, pois é. E hoje a gente vai conhecer um projeto que o rali colabora, promove lá no Piauí, da onde a gente acabou de chegar. Mais uma paisagem linda no caminho do Pior Será. A praia fica na comunidade da Pedra do Sal, em Parnaíba, no Piauí. Nessa parte do Pior Será, a competição fica de lado para atender a comunidade local. Em parceria com a Unidade de Saúde e Empresas, a população recebe atendimento oftalmológico de graça. O rali movimenta muito a economia, por onde passa a rede hoteleira toda fica prestigiada. E esse pouquinho que a gente está passando, a gente pode também um pouquinho ajudar o próximo também. Já fizemos com previsão de câncer de mama, odontologia também e agora o de olho na trilha. Ao longo da manhã, mais de 120 atendimentos são feitos. Primeiro é feita a aferição da pressão ocular, depois o paciente é encaminhado ao médico. Depois que ele escolhe a armação de acordo com o tamanho e com as medidas, após 30 dias a gente vem de novo à caravana fazer a entrega. A gente não manda os óculos, a gente vem entregar. A dona de casa, Maria da Conceição, descobriu que teria que usar óculos. Eu estou muito com o olho irritado desse, mas assim, é diariamente, eles querem só para, assim, descanso, né? Eu não preciso usar toda hora, só quando eu for mexendo, só lá, TV, alguma coisa, né? Só para descanso mesmo. É muito melhor para o pescador Adriano Gomes receber óculos de graça. É uma oportunidade que a gente tem, né? Sabendo que a parte oftalmológica é muito cara, né? Mais do que economia, o projeto colabora com o desenvolvimento de crianças e saúde da comunidade. A gente está aqui mais para combater, como eu falei lá fora, sobre os erros de refração. A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Mas, às vezes, as mães trazem as crianças pensando que, às vezes, eles têm um vício de refração, que são esses graus. E aí a gente acaba diagnosticando algum problema como dislexia visual, TDAH, déficit de atenção. Tele Brasil no Esporte E com esta última informação de Esporte, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí